Amarelo, é a cor do mês de setembro. Por quê? Porque o mês de setembro, o nono de todos os anos já há algum tempo, foi escolhido para esclarecer aquilo que é um tabu e é um despropósito de nós, da comunicação, não falarmos de suicídio. Não pode! A gente não fala, deixa de acontecer? Aqui nós vamos falar, porque quem não aguenta mais precisa também desabafar. Roda! O Luiz atende o telefone. CVV, bom dia. Do outro lado da linha tem alguém precisando de um apoio, um ombro amigo para conversar. Geralmente, quem está do outro lado da linha é uma pessoa solitária, uma pessoa carente, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, algum problema e ela gostaria de dividir com alguém. O CVV é gratuito e disponível 24 horas por dia. Basta discar 188 para que o Centro de Valorização da Vida, ou melhor, o Como Vai Você, apareça como alternativa para aliviar um momento de desespero. E as ações do CVV estão intensificadas para marcar o Setembro Amarelo, mês de prevenção nacional ao suicídio. Este mal que acomete mais de 12 mil pessoas no país por ano, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Para marcar a campanha, vários monumentos recebem a cor amarela em todo o Brasil. Mensagens de prevenção ao suicídio são ampliadas nas mídias digitais e na televisão. Palestras com psicólogos e psiquiatras também estão programadas, além de um bate-papo virtual e uma live musical. E em outubro tem mais. Inclusive, agora, dia 3 de outubro, nós vamos iniciar um novo programa de seleção, que, junto com os 18 anos de idade, são os requisitos mínimos, básicos, para que a pessoa possa se tornar um voluntário. Durante esse programa de seleção, ele dura mais ou menos um mês e meio, um encontro semanal, a pessoa tem a oportunidade de avaliar o trabalho, ver como é feito e se ela se encaixa nele. O CVV já existe há 58 anos no Brasil. Em Bauru, o serviço funciona há 38 anos. E o Luiz tem muito orgulho de fazer parte dessa história desde 2014. Todo trabalho voluntário, a gente acha que a gente está sempre ajudando alguém e, na verdade, está, mas também nos ajudando. A gente também recebe muita energia positiva. Só o fato de você achar que você pode ajudar alguém, no caso da gente, pode estar até salvando uma vida, isso é muito gratificante, é muito bom e faz com que a gente mantenha essa chama do voluntariado acesa para estar sempre trabalhando aqui. Qual é o principal remédio contra a Covid? A gente, as terapias podem funcionar, desde que seja a gente dando aquilo que a gente precisa. E no caso desses dramas psicológicos, um remédio é o ouvir aquilo que quem está desesperado para falar tem a dizer. Ouvir, 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 sem nada a perguntar, sem nada a dizer, ouvir. Setembro vai começar, inúmeras atividades, independentemente das restrições, o CVV vai fazer muitas atividades. A gente tem aí um calendário de ações, então você pode entrar nas redes sociais do CVV, que agora, a partir de amanhã, o pau vai torar, vai ter live musical, vai ter uma série de atrações aí e até mesmo tentando arregimentar novos voluntários, entra em contato.